Às 8 horas da manhã, olha quem veio tomar cafezinho com a gente, minha querida amiga Giovanna Bassi. Bom dia. Bom dia, B. Obrigada. Como é que tá você? Tudo ótimo, graças a Deus. A novidade é que você conheceu o Tanaka. Exatamente. Mas o Tanaka tem nome de japonês e é índio. Eu fiquei confusa, mas ele falou, meu irmão é o índio da difusora. Beijo pro Tanaka. E o Tanaka não tem nada a ver com o japonês. Esse índio tá indo hoje demais. Meu pai que... Que bacana, onde você encontrou o Tanaka? Onde você viu o Tanaka? Eu fui dar uma volta lá no Nova Lima, fazer campanha e conheci o Tanaka no dia do aniversário. Esse índio está mandando no Nova Lima. Pois é, no dia do aniversário da Rose, esposa dele. Da Rose, isso, legal. O índio tá mandando no Nova Lima. Eu conheço, eu mesmo, a Rose, o Tanaka... Giovana, andando por aí, o que você viu na nossa cidade que te impactou muito? Bom, eu comecei como conselheira tutelar, né? Na verdade, eu comecei num... Você já conhece a periferia, né? Já conheço. Eu comecei num projeto social de esporte pra criança. E ali foi meu primeiro contato com a periferia, foi meu primeiro contato com as necessidades das crianças, adolescentes, famílias. E depois dessa experiência, eu fui pro conselho tutelar. Aí lá eu conheci de verdade. Agora, tutelar, conselheira tutelar, aí o bicho pega, hein? Bicho pega. Mas foi um presente na minha vida, esse cargo, né? Ele é por concurso, eleição. Mas ali eu aprendi muito. Uma conselheira tutelar aqui recebe muitos votos. Pra ser conselheira tutelar aqui, tem que ter quantos votos? A partir de uns 400 votos. 400 votos? É muito voto. É bastante voto. Se você colocar uma pessoa atrás da outra assim, é uma fila enorme. Não é verdade? É. E a eleição não é nem obrigatória, então quem vota é porque gosta mesmo, quem tá preocupado mesmo. Aham. E você acha que tá faltando o que pras nossas crianças? Falta a política pública voltada pra criança e adolescente, né? Eu acredito que nós não temos tanta atenção. Nós temos muitas políticas para várias áreas, o que é essencial. Mas para criança e adolescente não tem algo específico. E eu acredito que é o começo da vida, é onde você molda o ser humano, é onde você realmente consegue ter resultados a longo prazo. Não adianta a gente fazer tanta política e ir contra preconceito, de assistência social lá na frente, sendo que a gente tem que construir a base. A primeira infância é a fase mais importante do ser humano. É ali que a gente desenvolve a parte neurológica, a parte motora, a construção do caráter. Então eu acredito que falta uma política pública específica pra essa área. Giovana, você deve ter visto muito violência, a violência infantil. Muito. Isso é uma coisa impactante. É horrível. É horrível imaginar que ainda tem pessoas. E infelizmente a maioria desses abusos acontece com pessoas próximas, né? No seio familiar ou de amigos íntimos. Isso é um grande problema. E é por isso justamente que precisa tanto de escolas integrais. Creche com horário expandido, né? Hoje em dia as creches elas terminam, não são mais período integral. Hoje a maioria delas são meio período. E algumas fecham às quatro e meia da tarde. Quer dizer, a mãe ainda está no trabalho, né? Exatamente. Não tem como. E a criança fora da escola, muitas vezes ela fica num ambiente hostil. Num ambiente que não é o propício pro desenvolvimento integral da criança. Então precisa de mais escola integral e creche com horário expandido. Eu fico impressionado como o Brasil mudou. Porque o Brasil da minha época, por exemplo, nós ficávamos mesmo ao Deus dará. Era dando estilingada em vidraça, era roubando manga, era aquelas coisas. Hoje em dia o mundo mudou e ficou muito mais selvagem em relação à criança. Cresceu, né, Bê? O mundo cresceu muito. Ficou diferente. Modernizou. Hoje é muito perigoso. Até criança. Hoje tem muito carro na rua. Infelizmente eu tive algumas experiências ruins, né? Dessa vida aí de conselheira tutelar, projeto social. E eu tive crianças que morreram atropeladas. Então assim, hoje não dá mais pra criança ficar na rua. O lugar de criança é na escola. Você sabe que eu vi, na Inglaterra, colocam uma espécie de um arreio na criança, aqui no peitoral, né? E o pai e a mãe segura pra criança não ir pra rua. Aqui não tem ainda isso. Se fizerem isso daí, dá um rolo danado. Não é verdade? Aqui tem na praia. Normalmente a gente vê umas criancinhas assim na praia. Pra não perder, né? É, pra não perder. Eu acho que todo cuidado, né? Todo amor é válido. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Desejar boa sorte pra você. Muito obrigada, Bê. Você é uma pessoa muito querida. E a gente tem certeza de que você irá fazer um bom trabalho pra Campo Grande. Muito obrigada. Já fez, tá fazendo e vai continuar fazendo. Amém. Obrigada por essa oportunidade. Você também é muito querido por nós. Muito obrigado. Muito obrigado.